E aí pessoal da Marta Neste, bem-vindo a mais um vídeo no canal e hoje eu estou tentando fazer o primeiro vídeo sem filmar, só com voz. Eu estou tentando fazer algumas cenas com imagens, mas espera uma data fica fixe. Hoje eu estou tentando falar de cheio de bi e caraca. Para quem quer concha, é um dia que eu disse que alavanca hip hop crioulo, eles tinham rivalidade antes. Eles mandavam bife para companheiros e rapazes eram bons demais. Mas para quem quer concha, vou deixar alguns exemplos de alguma música de vocês que marca tempo. E também relembro de alguma de vocês, Biff, para não chegar qual é dessa. E a ideia é que eu tento mostrar qual é dessa que é mais bom para que eu tenha gosto ou que eu tenha de bom, se eu checo. Cada um está curta aquele que está a chamar melhor. Então, tipo, daqui eu tinha mais informação necessária para falar sobre esses dois grandes grupos. Mas, infelizmente, na capo verde... A hora que eu já era o sonar do mal de um coisa. Porém, se eu fosse um grupo também, a maioria tem como dois marginal, principalmente TV. Porém? Mas, se eu fosse um outro país, de certeza tem algum comentário sobre esses dois. Os grupos que marca hip-hop, ou que marca literatura, eles têm um comentário sobre eles. Mas, infelizmente, TV de Cabo Verde é cada voz de porra nenhuma. Essa voz é só besteira. Tipo, eu creio que é uma pessoa que é a televisão do outro país. Eu ainda não tenho jornalista de Cabo Verde. Uma jornalista de Cabo Verde que até investiga na área, escuta a voz de na área. É só notícia pronta. Que todo mundo já sabe que essa copia notícia, copia este. Então, tenho certeza, mas, se Cabo Verde e a internet é mais bom, mas... Então, o assunto de hoje, aquele assunto de hoje, fala de CDB e Caraca. Caraca, bem conhecido há pouco tempo. Na 2018, que eles lançam o último álbum, que é uma missa de ouvir. De bonança para tempestade. Vila Sarei, minha família guerra de verdade. De repente, faz a para com nova lidade. Para trás fica a metade, leva a outra realidade. Que é na cidade. E nem que agora lhe negueiro. Quando eu vou brigar, eu vou congelar todos os sentimentos. Nem é morte, o brinqueiro. Sem ser vinticinco tempo e divindir. Eu já conheço isso. Então, eu vi associação de B. Tipo... Esse é uma porto que vem ficar. Que eu vou falar de porto. Porque até que esse seminário vem ficar. Ou algo do tipo. Você vê que... Então, eu gosto de Caraca. Eu gosto de Caraca. Eu gosto de Caraca. Eu gosto de Doxão, principalmente. Eu gosto de Doxão. Ele é bom demais. Para quem é que eu ouvi... O último álbum. Eu gostaria de alguma cena. Eu acho que... Eu acho que... Não sei falar isso mesmo. Eu gostaria de fazer uma jogada de música mais boa. Eu... Eu conheciипa que seguem cáraca. Eu sei sao, ele dá um álbum. E eu f Classic! E fazendo Brasileiro, realmente é bom. E aí eu gostaria... Doxão. Ou seja... E tem um colega na escola que era fã de Caraca, e tu ia a Caraca toda hora, toda hora. A gente está discutindo, a minha irmã está curtindo a Shady, e ele está curtindo a Caraca, e fala a Shady é mais bom, a Caraca é mais bom. Tipo, nunca me senta para ouvir um desco, para ouvir Caraca, para chegar a conclusão, você acha? E quando ouvir Caraca, entendi-me ele é bom também, mas rapaz é bom, você acha? Então, enfim, essas duas estão grandes bifes para criar, só que eu vou acompanhar em sua férias, que me serve um flanqueiro, está doendo para o mundo do meu destino. Yo, yo, rapper com pi de bife, cheio de bê, tá com o bofídi, tá bom bordado de rimas que botam a campo na parede, Rapper com o compito é bê, pichota é me fanado, na rap não tem o amor com, tá chuta, não tá flow bem fado, não vi fado, meu cova, George, pensa a anidota, Tinha um cu tatuagem, não me cho de lá, que é torta, puta, bitch, crie emita, mob, tipo, ora, se que lança, se diria, eu vou que puta, nem é clipe, Docto, sempre que ele é por boa, que te compara com o pitbull, fag, puta, buco do mojirul, Oh, quero que te flanque, Yeah, hum, Lidl, Lidl, T, nigga, Shady, bitch, what up, nigga, bitch, yeah, yeah, yo, me visi, Canto sempre na linha lá do right, I'm waiting for a war, please, bring the ghetto right, Me fan de mob, mano, make a broad, G, I told you before, number one again, Lidl, T, Entra pro bairro, cima, quinta, play, socon, melhor de civility, docson, doccom, O Red Dog, de gangsta, minha skill came from, nunca vou pegar o pequeno, não ser vou próprio, mam, Calma, 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 checa, cunico em merda, nigga, que moca, cheio de bi, Apresento a mamãe ou papá, cansa no trono, vou me gerouro a camoca, Flaro o pitbullar, assa no sono, a burica se te confega e te posa tudo pra ganhar fama, Como tenta a meita, frita de boi, que é feito de boca, mama, Lil.pr, papouba, lil panacra, troca-se de lubrista, gota gay com um monte de vaca, O berideclu, omigior, extraordinario, buba, consulta, pica, bu descubrido, cu ovario, Mandei pe sui, cinja, indaprova, intacou, befei, Cabease, bu-te-n quadrado, vem bloco, pu-n fuzi, baridi, Bu-te-n e- Mãfaca, engatã curte, faco rap, monses e pop e trash, Eu buco de bem balado, malinã, tapou-te trash, Nã va buco batin, eu cu totons, cã te atreves, nã tem dinheiro, Põe impristo, nã trazi, copo, mô, care, nem, Yo, what's up, sei de bici, buca, viva, buca, creme, Mãe, meric, dinheiros, nã buu pe cana, busamu, pa, quale, Nã gata, puti fake rappers, puri sui, nã playhood, As vezi, o kimba, pras, nã da, ko fune, adaco, jayhood, Rapper, kai bif, kami, yo, tu, nu, ta, kei, namaka, Individu, kototong, kri, hu, tamu, za kepe, papah, Ude, tev, tev, tingli, nut observe yoh, ja, mai, kita tingui, Ku, ei leggo pocora, kemi, buca, ta, guenta, leader, speed Da, brinque, ti, rour, sim, aqui, líder, mai, me, come, na, trilha, Vivo, kui, mito, ta, bec, tarli A mine, ta, ca, vamo, tipo, comunca, conševa karaka, buçacak, Da, ca, vamo, sede, vire, ma, zmopo, ma, ma, mi, te, vezi, eu cheio de vi, crer, cheio de vi, tá falta rapaz, beijo, proprio, mas depois me movi que é do outro lado também, que é o lado de Caracan, fala, crer, coisa estava, tacu-tacu, proprio, rapaz, tudo isso é bom, se me paga, principalmente, dog, santinho, crer, rapaz, é bom, bom, se me paga, proprio, tipo, a mim, a mim, a mim, a mim, a mim, a mim fala sobre as duas, tipo, a mim tá curtiu o rap mais antigo, não tá curtiu o rap mais cru, você cheque, que aquele rap de hoje, que se só filtro, rapaz, tá canta uma cena que nesse cada vídeo, cenas que nunca se passa pra ele, ou cenas que, mesmo se com essa coisa, está hoje diferente de quem que se canta na música, você cheque, por isso que não tomei mais rap tudo, como rapaz, é distrito, rapaz, tá vivendo na street, tá canta ser realidade, você cheque, então, não é, não, habia alguns sons de Shady B, que, tipo, pós, pós-murança, pomovo, tipo, as histórias do amor e de estilo, não é, não habia alguns sons de Shady B, pós-murança. Música 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 Novo, em frente, nós temos alegria Moguei Outobots Gara punho de feira Luta falada bom Da injustiça inteira Caçou pistola aqui Pods para ataque Também corri mas mim Pods para na baquina Fundo de mais fundo Problemas evita Não tem que estar pronto O que decide Orbita caneta para pêlo Baila entre as inimigos O que é que fala no Flank niggas? Fica que eu vou liga. O que é que entende não? Se eu nunca ouvi esta batiga. A mídia é boa, eu sou de boa pequena. Você sabe, esse mundo é big e nótima. Mas o love que eu cabi. Pequena, falando se eu vou crer, se eu vou crer claro que não te dou. Se é love que eu prenda, mas eu de love sufocou. Faça uma pavô pequena, mas uma etapa. A mídia é super óbvio. Ficou gravado na mídia e consciência que é que é baga. Os lábios são te revela, o futuro que os traga. Ah! O seu bolso, com tu peso na parto. O seu cansado, com vida cansado e a parto. Cansado insiste, com vida parado na un co. Por fazer-te um pedido, jogar-se velho é bom. Mas eu desisti de tudo, o percurso fastendo. Contar, esqueci de mundo, viro o vento. Eu acho que não tem algum sonho de caraca após mudança. Levanta-se do mundo na testa, começa a rezar. Da vida de Deus, mais um dia que me acompanha. De tanto da duro, vida ainda que muda. Com pouca se joguta, é de viver de luta. De luta e se vive, com falsa esperança. Sem bênção, não desiste, ensina dia a dia. Se joga a morte nela, de pedido-se na estrada. Rosto para a cabidele, enquanto o seu... Dark Sun, niggas. Um dia que morre, vitima de street life. De joro te grita seus nomes, nem sou de esta fila. Niggas tem que toquei tu, te vim ganhar mano de peito. Só para levar tudo o sofrimento, por família também ser em preto. Não é uma nica, vamos uma nica. Gente é muito bom, estou uma nica. Gente é muito bom, estou uma nica. Gente é mãe de um estudo, sangue na veia. Pense na bilhão, uma nica. E tem um descalço para tudo, e as manicas dizem. Fui, meu Deus. Música A minha parte, particularmente, não deixava de ser mais bom no tempo. Mas, gosto de dar de ser mais bom, não sei de que é o que é. Tipo, caraca, não tem mesmo estilo, e o xeribi muda de estilo. Não sei se tem uma mudança feita com a coisa, mas tudo isso é bom nessa página. Mas, tipo, gosto de ficar até curtir o Drogson, mas o show para o Drogson é bravo nessa página. Tem aquela voz que tem lá, não é incrível. Tem histórias, tem histórias, tem histórias, tem histórias. Então, pessoal, que foi mais um vídeo. Primeiro vídeo que vocês vão assistir só com imagem ou vídeo. Sem muita parte, só com a voz. Tipo, se vocês relatam cena. Então, espero que vocês tenham gostado. Quem que curte, deixe um like, subscrevam e... Tchau, tchau.